Na madrugada e manhã de quinta-feira, 4 de maio, pintaram com todo esse comportamento do tempo bem estável em suas primeiras horas. Até tem sol, tem chuva, tal, chuva, chuva, tal, chuva, como é que é? Sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Eu era piquititinho na época. Tem um aumento de nuvens, teve, né, pela manhã, agora com alguma chuva o tempo todo. Agora no fim da manhã, começo da tarde, já no comecinho, temos mais esse tempo todo nublado. No fim da tarde, vamos constatar ainda alguma chuva muito isolada, ventos a uma média de 14 km por hora. A umidade relativa do ar, 80 a mínima e 95% a máxima bem alta, a umidade relativa do ar. Sol nasceu, 5h33, ele se vai, xau, xau, ele dá xau, xau, 17h16, a lua é crescente. A mínima que tivemos foi pela manhãzinha, 23 graus, a máxima, vamos atingindo agora mesmo 29 graus aqui, na colina Santo Antônio, aqui onde nasceu o Aracaju, aqui onde estamos na TV Atalaia, a TV do Sergipanos. Olha, a nossa querida cidade de Estância, ô, 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 coxinha, bota, 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 bota aplauso, bota aplauso, vamos lá. Está em festa, ae, Estância linda demais, olha as imagens, coisa mais linda. Dia 4 de maio, Estância comemorando os seus 175 anos de existência, de uma história absolutamente linda, de muitas conquistas, vitórias. Olha que coisa bacana, um povo orgulhoso, povo feliz, povo trabalhador, das suas tradições culturais. A gente fala, é com gosto de Estância, distante 64 quilômetros aqui da capital Aracaju. Para mim é muito pertinho, né, a distância é muito relativa. A cidade de Estância foi fundada por Pedro Homem de Costa, em 1848. Pedro Homem da Costa, 1848, denominada por Dom Pedro II como, olha que lindo, Dom Pedro, cidade-jardim do nosso estado. Considerada a capital brasileira do Baco de Fogo, que é um patrimônio cultural imaterial do nosso país, a cidade atrai turistas de todo o Brasil, principalmente agora. A gente está se aproximando do nosso lindo período junino. No âmbito cultural, hein? O que foi? Ah, tá, querido. No âmbito cultural, além do Baco de Fogo, Cleio, a cidade é sempre lembrada pelas tradições das guerras de espada. Parabéns, Estância. Várias vezes vou lá, estou sempre por lá, sempre me divirto lá e sempre aproveito demais aquela cidade maravilhosa. Eu te falo sempre da questão da distância, né? Eu conheci o estado inteirinho, eu passei por todas as 75 cidades, conheço todas, entrei em todas e, assim, me apaixonei por todas elas. Mas Estância também tem essa coisa que o nosso glorioso Dom João... Agora, você veja, o Dom João foi um cara inteligentíssimo. Foi um dos marcas mais cultos do seu tempo. Ele dizia, esta é a cidade-jardim do estado. Beleza?